Tantra. Tantra é uma boa história, né? Muita gente se interessa pelos tantras. O tantra, ele nasceu em diferentes partes da Índia e a principal escola de tantra da Índia é de Cachemira, onde todo mundo pega hoje como moda. Todo mundo quer falar de tantra, quer tocar no assunto do Shaivismo de Cachemira. O Shaivismo de Cachemira é um tronco igual ao Vedanta, igual à cultura védica. Ela nasce em uma determinada região, da Cachemira do Norte da Índia. Lá tem as preservações. Por acaso, a gente aqui tem. Nós temos aqui na América do Sul e aqui, no Shantan, que é quando a gente fala de tradição tântrica. Eu estou falando do quê? De um local onde eu fui iniciado, onde eu tive guru, onde tem sucessão discipular e onde tem o cânone preservado. Para que é esse cânone? Tem muita gente que questiona e diz assim, ah, mas isso é livros. São livros antigos, na mesma língua original, na qual tem as prescrições da tradição. A gente tem um processo espiritual e mais as prescrições que seguimos na catalogação desses tantras. Então, a catalogação dos tantras faz o quê? Elas determinam, elas descrevem, não determinam não, descrevem o padrão de como agimos dentro dos tantras, para saber se a gente está dentro de uma escola tântrica ou não. Porque, muitas vezes, as pessoas estão usando muita confusão sobre tantra, dando definições a esmo de qualquer coisa, sem dar raiz, sem ter etimologia da palavra, sem ter nada. Então, o tantra, ele teve lá um nascimento no norte e dali foi formado o quê? Como a gente conhece aqui, uma ordem iniciática. Essa ordem é o quê? Onde tem sucessão discipulares, onde tem a formação de famílias, de pessoas. O tantra de Cachemira, ele ajudou a educar até o país de Cachemira. Ele tem uma atuação muito mais abrangente do que essas experiências que aqui no Ocidente é de fim de semana. Eu sempre critico isso. Não critico no sentido de contra ninguém, é no sentido de que só um fim de semana, você tem que ter muitos finais de semana, muito bem dirigidos, muito bem estruturado ao programa, para as pessoas absorverem algo do tantra. Porque o tantra é uma coisa de uma vida. Ninguém aprendeu tantra nem fim de semana. Todo mundo que aprendeu, como eu, eu tive nove anos com a minha guru. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu convivi com ela 13 anos. Aprendizado foi nove anos. Seguidos. Foi quase dez anos lendo literatura da Índia, fazendo exames. Ou seja, a gente fala isso sendo um examinador de escrituras, que é um adepto mesmo. O adepto tem essa função. Tem gente que vê isso como livro. Critica por a gente ler livros tratados dos chastras, mas ela lê livros banais e babacas, que são esses livros em português traduzidos, que não servem para nada no tantra. Eu recebo muita gente me mostrando o que elas estão lendo. E eu garanto para vocês que não servem para nada. Porque não tem propriedade. Eu sempre estou tocando nisso. Propriedade tem que existir para comer, para se comportar. Propriedade tem que ter para ter bons amigos. Propriedade tem que ter para conviver bem. Propriedade tem que ter para ter um programa rico, quando as pessoas aprendam, igual um vídeo desse aqui. Ou seja, ter este compêndio rico é que faz as pessoas desenvolverem-se. Senão elas não vão se desenvolver. Elas só vão se desenvolver se essa propriedade estiver incutida em cada ato de uma pessoa. Seja no fim de semana, seja na semana ou no cotidiano. Aqui, eu tenho o costume de receber pessoas no cotidiano onde a gente passa exemplos de vivência e aí ela continua em casa. Se ela não tivesse essa continuidade, ela não se desenvolve. Então o que eu ouço é que sempre as pessoas estão falando de tantra no fim de semana e depois cada um faz o que quer, porque é livre. Então todo mundo... Tantra é uma liberdade. Não sei que liberdade que é essa. Até agora eu não entendi, né? Porque é inexplicável, é um paradoxo essa liberdade. Então o tantra, ele te dá uma ideia de liberdade no sentido de você tomar decisões e as decisões são decisões mais acertadas para o seu dia a dia mudar. E você tem que ter preceitos para isso. Não a liberdade que você faz qualquer coisa. Ah, eu vou para um fim de semana e aqui, eu estou orando em sânscrito. Depois você está daqui e vai fumar maconha, tomar daime, tomar rapé. Não funciona isso aí. Todo mundo vai ser contra, um monte de gente vai ver esse vídeo e vai ficar de saco cheio. Mas não funciona. E não tem funcionado. Todo mundo chama de sagrado, um monte de coisa. Tantra não tem aditivo. Outra coisa, tantra, o aditivo do tantra é os ensinamentos e a propriedade desses ensinamentos que podem impregnar nas moléculas porque eles estão ouvindo pelos sentidos, que é captado, e isso gera substâncias que mudam o corpo. Senão, eu teria que usar alguma coisa para ter a saúde que eu tenho, para ter a mente sã que eu tenho, para ter a propriedade mental que eu tenho. Eu deveria usar alguma coisa. Eu não uso. Minha guru também não usava. A guru do guru dela não usava, o guru do guru do guru do guru do guru dela não usava. Então, se ninguém usava, é porque essa propriedade não serve, pelo menos para esse fim de elevação espiritual e de realização na vida. Porque a pessoa precisa realizar etapas na vida. Todo mundo vai falando de algo sem realizar nada aqui. A pessoa quer seguir tantra sendo preguiçoso, outro quer seguir tantra sem trabalhar, outro quer seguir tantra sem produzir nada. Tantra não é para isso. O tantra que eu sigo, esse que eu estou falando, ele não é para isso. Esse tantra é aplicado para pessoas que querem melhorar as aptidões dela. É por isso que dentro do tantra tem aferição mística, preceitos de orações, de se voltar ao divino, conhecer sobre o divino. E tem também aferição astrológica, que é outra parte mística de olhar a vida dela para poder ver os pontos escuros que ela não consegue ver e ajustar e mostrar para ela o que ela precisa melhorar. É ali que a pessoa melhora. Está certo? Ela vai tomando o pé de se estruturar para ter conhecimento. Ninguém vai ter conhecimento de zero a dez. Por quê? Primeiro que você é assolado pelo karma. Você tem uma vida toda bagunçada, uma vida toda deficiente. Eu estou falando isso e muita gente se ofende. Quando ela se ofende é porque ela tem a vida ruim mesmo. Quando ela não se ofende é porque ela ouve com atenção e quer melhorar. Certo? Então, a pessoa tem uma vida precária. Bebe, fuma, vai para a festa. É a vida normal. Só que ela tem uma vida banal. Usa um monte de coisa, come qualquer coisa. A vida é assim, largada. Quando ela vai para uma vida espiritual, ela acha que vai se elevar ou alguém coloca na cabeça dela que ela vai se iluminar. E o karma está onde? Você esconde, bota embaixo do tapete, esquece o karma e aí você se eleva, você se ilumina simplesmente. Não vai ocorrer isso. Ou alguém está te enganando ou você mesmo está se enganando. Entendeu? Porque não dá para se enganar assim. Não dá para ficar tão... Como é que se chama? Não dá para ter uma... O que eu chamo nos meus vídeos, né? Uma ilusão idiótica dessa. Não dá. O karma fala que o resultado é seguido de uma causa. Se é seguido de uma causa, então você tem que ter uma causa boa. Você tem que erradicar coisas primeiro. E isso não é num fim de semana. Isso demora, às vezes, anos. Na medição experiencial de uma tradição, vai pelo menos três a quatro anos para isso acontecer. Por isso, muita gente perde fôlego no meio do caminho e não avança. Porque precisa, primeiro, ter um tempo na coisa até suas moléculas mudarem. Isso até na neurociência você vê isso. Você tem que se descondicionar de muitas coisas. Você tem que mudar as propensões que o seu corpo tem. Vícios, deficiências. Você tem que ter um domínio até para comer. Está certo? Para você dizer que é... Para entender, ter uma ideia do que é tantra. Tantra tem um domínio. E ninguém está falando disso e ninguém está fazendo isso. As pessoas estão fazendo até coisa fora dos tantras, dando o nome disso como tantra. Está certo? Então, quando você abre um livro, os livros de tantra, eles são muito de ensinamentos. Hoje, os livros são vendidos, eles têm posição de sexo. O tantra tem sexo? Tem. O tantra tem sensibilidade? Tem. O tantra é sensorial? Sim. O tantra trabalha o sentido? Sim. Mas não da forma banal. É bom entender isso bem claro. Vou ser bem claro. O tantra, ele é um refinamento. E para ter esse refinamento, você vai aprender no fim de semana? Não, não vai. Nem que eu dê o curso, você não vai aprender. Nem que eu que estou falando, defendendo isso. Porque tem gente que às vezes fala uma coisa assim, mas se eu der, você vai desenvolver. Não, você não vai desenvolver, nem eu dando. Porque não dá tempo. O tempo é muito curto. E a vida, nós estamos sobre tempo e espaço. Qualquer pessoa que queira se aperfeiçoar para a velhice, para uma idade mais avançada, para ter uma saúde melhor, ela precisa ter uma parte da vida trabalhada, o bem-estar e potencializar os sentidos. Você não vai potencializar os sentidos só transando. Está entendendo? Só tentando transar sem a mínima adequação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre estou lendo a mão de alguém e estou sempre vendo isso. Gente que faz as coisas, mas não faz com adequação. E aí, a saúde fica deficiente. Quando você faz as coisas de um jeito, tantra é para desenvolver a sua saúde, a sua saúde mental e física e a sua felicidade. Você não vai desenvolver isso se você faz de um jeito banal ou se alguém passa isso de um jeito banal. Então, tantra tem que ter fundamento. Eu sempre falo desses estudos que todo mundo, muita gente não gosta. Tem gente que gosta da coisa adaptada. Tudo que é adaptado na Índia, tudo que foi feito na Índia, foi feito para adequação humana. Tudo que você quer adaptar é segundo a sua experiência pessoal. A sua experiência pessoal, para você, já é ruim. Para os outros, é pior ainda. Porque se ela não funciona com você, não vai funcionar com os outros. Então, aquela experiência da Índia que todo mundo acha chata, que acha radical, eu já ouvi esses termos, aquela experiência radical, que é para quem é relaxado, não gosta de disciplina, de ordem, de procedimento, aquela é a que funciona. Porque ela tem uma experiência incutida ali, uma medição na existência para funcionar com o ser humano. Por isso que ela é boa. Ela só é ruim para quem é banal mesmo, para quem é relaxado, quem não está acostumado com disciplina, com acordar para meditar, com comer. E a maioria das pessoas comem errado, não sabem fazer a própria comida, não sabem elaborar comida, não entendem da composição dos sentidos. Então, para você é ruim esse tantra. Esse tantra que eu estou falando, para você é muito ruim. você não vai dominar o sono, você não vai dominar seu humor, você vai estar sempre irritado, que eu conheço gente assim, leio mão de gente assim, que diz que medita a hora, e a cabeça está a mil por hora. Está certo? A pessoa não tem humor, não foca em objetivo, não dorme. Está certo? Não tem muitos amigos, porque a oscilação de humor não contribui. Está certo? Estudar, zero. Não consegue ler nada, porque a mente não se concentra. Mas ela se julga ter espiritualidade. Por isso que a adaptação é boa. Porque a adaptação é para você com o seu lado estragado. Você quer ter espiritualidade estando todo estragado. Certo? A pessoa que quer um nível de espiritualidade real, primeiro ela procura algo que tem processo. Um processo. Você tem que ter um processo. Porque na vida toda, isso é um ensinamento até hindu, a vida inteira as pessoas tiveram processo. Para você caminhar, você nasceu, você engatinhou, você tentou andar, depois você começou a caminhar, comer comidinha mole, depois alguém te deu uma comidinha formada igual adulto. Isso foi seu pai. Ele te colocou num processo. Você cresceu aprendendo a ser menino, depois aprendeu a ser pré-adolescente, depois passou a ser adolescente, às vezes sua mãe vai te ensinar a ser uma mulher. Isso se chama processo. A vida espiritual também é assim. Ela tem processo. Se você não tiver nada disso, e no Brasil eu vejo que não tem muito, as pessoas só vão inventando formas de tentar saber uma novidade. Espiritualidade não é uma novidade, é uma coisa que você adota para a vida. Não interessa se você é satanista, não interessa se você... O que interessa é se tem processo. Se não tiver, não adianta também ser hindu, não adianta ser tântrico. Se não tem processo, é porque não segue prescrição nenhuma e nenhuma experiência do passado. Se não segue nenhuma experiência do passado, alguém está inventando um novo caminho, está inventando uma nova espiritualidade. Aí não serve. Então, o tantra, ele é bom para educar, assim, não é educar, é aperfeiçoar um ser humano. Porque a educação a pessoa recebeu dos pais, ou se não teve pai recebeu de um outro adulto. Ela vai aperfeiçoar aquilo que ela já tem. Está certo? E as deficiências dela, as coisas que ela não tem, tem gente que tem uma dispersão, tem gente que é mais irritada, nós temos uma propensão de irritação muito grande quando se convive. Eu detecto muito isso, quando tem convivência com as pessoas, eu vejo uma certa intolerância nelas. E é da convivência. Então, ela vai aprendendo a melhorar isso para a vida dela ser mais fluida, ser melhor, para que as coisas em volta dela confluam melhor para a vida dela, até para o êxito de vida dela, as metas de vidas pessoais. Você não vai cumprir metas de vidas pessoais se você tem uma vida que você não tolera nada, que você se irrita com os outros. Tuas metas dependem dos outros. tem gente que fala, depende só de mim. Não, vai depender da interação que você tem com os outros depois do seu esforço. Metas são assim, metas você não faz sozinho, você convive nesse mundo cheio de gente. A não ser que você vá para uma floresta selvagem, construa um bunker lá sozinho, aí depende só de você. Mas você não vive assim, então você vive no meio da sociedade. Você depende das pessoas para cumprir metas. E você depende de ou dar exemplos para elas ou receber exemplos delas. Está certo? Então, se você está mais adequado, você melhora o seu ambiente e você flui mais. E isso tem a ver com os tantras. Porque desde a história que eu conheço de tantra, nos países ou nos estados da Índia que são chamados de países, a Índia é um subcontinente criado por vários países. Nós chamamos de estados, mas são países. Cada um fala uma língua, tem uma cultura ali que disseminou melhor para aquele país. dentro do subcontinente indiano. Então, Caxamira, por exemplo, é um exemplo desse. Lá teve educação saindo da tradição, física saindo da tradição, astronomia saindo da tradição, astrologia, literatura, metafísica, música, arte, tudo saiu dessa tradição. Então, ela conseguiu educar muita gente, melhorar a vida de muita gente. Quando veio para o Ocidente, muita gente ainda ensina determinadas coisas da tradição. E muita gente fez o quê? Pegou uma coisinha do Tantra e chamou isso de Tantra e começou a ensinar. E aí enfatizou o sexo. O Tantra hoje é assim. Você conhece o Tantra associado a sexo. Você não conhece Tantra associado a melhoria de vida. Certo? E por causa disso, o Tantra se estragou. Então, essa conversa aqui tem a ver com isso. O Tantra é meio estragadinho. É bonito a palavra Tantra. É bonito ver uma revista, um livro, onde tem posições de sexo, todo mundo tem sonhos de se realizar fazendo sexo com alguém. Está tudo certo. Mas não é só isso. Essa é a questão. Tantra não é só isso. É um pouco mais que isso. Aí o que você tem que fazer é encontrar um caminho que a tua mente entenda que você está aprendendo. Porque o problema é o nível da tua mente. Tem gente que está em qualquer lugar e diz Ah, eu estou gostando. Bom, você está gostando. Ninguém questiona. Você gosta. Tem gente que gosta de qualquer coisa. Aí ninguém questiona. Mas o que eu estou passando aqui é para dizer o seguinte. Se a tua mente consegue distinguir o que realmente faz você se desenvolver dentro daquela meta chamada espiritual. que todo mundo chama tudo de espiritual agora. Está certo? Então, se ela é espiritual e se ela está te alavancando para melhorar a tua vida de verdade. Se tiver, você está dentro de uma meta boa. Se ela está só desengripando tuas travas de infância teus 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 como é que chama teus traumas o tantra é um pouco mais que isso. Porque isso um psicólogo faz um psicanalista já faz. Você não precisa de tantra. Certo? O tantra é um pouquinho melhor que isso. Está certo? E às vezes você destrava alguns traumas e também adquire maus hábitos novos maus hábitos de fazer coisas que não vai te acrescentar no decorrer da sua vida da sua jornada. Está bom? Essa é a recomendação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí